Até o Rambo sai dançando, seja em Galpão ou Barraca. Crê em Deus Pai, olha que bagunça nessa casa. Eu vou arrebentar aquele velho. Mas olha que beleza, mas eu vou chamar. Mãe do céu, vem aqui. Magueludo, o que é? Pois oi, mãe, o que você quer? Mãe do céu, pensa num baile que vai ter dia 6 de maio. Faz tempo que nós dois não saímos, só eu e o C. Dá para deixar as crianças com a mãe, né? Pois oi, mulher, dá para ir sim. Mas pensando bem depois do baile, as crianças estão com a mãe mesmo? Mas é oriudo, depois do baile, nós vemos o que nós fazemos. Vai lá terminar de carpi, com o almoço, está quase pronto. Hoje tem! Grandioso baile de formatura do Sinuelo da Cultura, com o grupo Gaitaço. Dia 6 de maio, às 22 horas, no Salão da Paróquia, Senhor Mão Jesus. Em Cante do Dia Deu! Vem bailar a Valeira Cante.